Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como conectar aqui um cabo de rede em uma TV Box que não tem saída RJ45 Então, bora lá? Então galera, como que eu vou estar conectando? A TV Box não tem a saída RJ45 pra eu conectar o cabo de rede, olha aí Nesse caso, vamos precisar aqui de um adaptador USB, como esse aqui, olha aí O que esse cara faz? Ele vai estar convertendo uma saída USB aqui da TV Box na saída RJ45 que é a que precisamos pra conectar o cabo de rede Aí eu vou conectar aqui a ponta USB em uma das portas USB aqui da TV Box, olha aqui Vamos conectar em uma das portas aqui da TV Box, pronto, conectado Agora, essa porta aqui USB da TV Box virou a porta aqui RJ45, olha aí Aí agora sim, nós podemos estar conectando aqui o cabo de rede, olha aí, vamos conectar aqui Olha aí, na porta RJ45, pronto, conectado, olha aí galera, vocês podem ver Aí agora sim, com o adaptador, podemos estar usando o cabo aqui de rede em uma TV Box que não tinha a entrada RJ45, olha aí que legal Então se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, valeu